Vai, fala! Essa é a parte de frente da casa, aquela que dá para a rua. Aí a gente vê a briga das azaleias brancas com aquela árvore maravilhosa que chama Japanese Maple. E eu não sei quem vai ganhar. Aí outra vez não vai descer a escada que é da frente de casa e mostrar o resto. Isso! Tá vendo? Ainda vai chegar o momento em que aquilo ali vai estar tudo também colorido. Mas por enquanto a gente tem aí a guerra. E a rainha, a flor maior, está lá dentro. Tá vendo, crianças? Esse é o convite para que vocês venham aqui, assim como os amigos também. Tá bom? Serão muito bem vindos. Um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!